Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Sena Dança para vocês e manos, vou trazer aqui mais um vídeo de FX Racer E hoje, o GP, opa, o GP não, a classificação do GP da Itália Então vamos aqui manos, vamos aqui, corrida de classificação, tudo certo Coloquei, boa, isso, Itália e classificação, vamos, foi Tá começando Tá valendo a poliposição aqui na Itália Vamos lá Opa, calma Caraca, nossa senhora Freiei aqui, não freiei não, quer dizer, tirei meu pé do acelerador Agora vocês viram como é fácil aqui rápido É bem fácil fazer curva, aqui ó, é bem fácil via aqui na Itália, é bem fácil fazer curva aqui na Itália, só achei que me tripa aqui mesmo Que, ai caraca, que me dá um pouquinho de ranço Mais fazer curva aqui na Itália, mas fazer o que, né Freiei aqui, boa Tudo bem, vai lá Gente, faz um último tempo até agora Mas agora eu vou melhorar, hein Caraca, fiquei meio abismado aqui, peraí É que eu tava vendo os tempos aqui, mano Vamos lá Vai passar bastante gente aqui agora Segundos, ficamos em segundo Agora eu vou passar o papel, será que eu passo? Agora eu acho que eu passo fácil, hein Caraca As vezes parece que é tão difícil fazer as curvas aqui na Itália, só que é tão simples Freiei Aqui, aqui Boa Isso Vamos, moleque Vai lá Caraca, quase que eu bato Agora vai Será? Hum A primeira posição ainda há dois segundos de diferença Vamos lá, né Opa Vamos Vamos Vai lá, vamos Isso Aqui Vamos Vamos melhorar o tempo bastante aqui agora Acho que agora não Mais Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e oito Trinta e nove Foi o melhor tempo meu E o melhor tempo da corrida também Então bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dê um like, por favor Se inscreva no canal se você não for inscrito Ainda Ative o sininho das notificações Para vocês serem notificados dos próximos vídeos E atualizações aqui no canal Vocês gostaram da intro? Bem simples Mas eu não sou o rei da programação Como o nosso amigo Mago do Black Nosso querido Nicolas Aqui no canal Né Nós não somos ele Eu não sou ele na verdade Então fica meio difícil Competir É Nesse quesito Com o Mago do Black Então Vou ficando por aqui Sem nada de falar Fui Tchau pessoal Até o GP Da Itália